Quando eu te conheci, você era o oposto e foi isso que me encantou Eu tive que ralar pra conquistar o seu amor, gastei todos os créditos que eu tinha com você Eu enfrentei todos os medos até o de andar de avião, mas eu guardei o medo dentro do meu coração E esse medo eu jurei não contar pra você Era o medo que eu tinha de um dia não te fazer mais sorrir De não dar boa noite e um beijo na testa antes de dormir De olhar pra sua mão e ver que o anel que eu te dei não está lá Esse é o meu medo De passar o domingo sozinho em casa assistindo TV E não ter mais ninguém perguntando pra mim o que vamos fazer De chegar no banheiro e ver que sua escova não está mais lá De ouvir da sua boca que está cansada e quer terminar Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Resumindo o meu medo Era o medo que eu tinha de um dia não te fazer mais sorrir De não dar boa noite e um beijo na testa antes de dormir Resumindo o meu medo De olhar pra sua mão e ver que o anel que eu te dei não está lá Esse é o meu medo Tipo De passar o domingo sozinho em casa assistindo TV E não ter mais ninguém perguntando pra mim o que vamos fazer Tem de chegar no banheiro e ver que sua escova não está mais lá De ouvir da sua boca que está cansada e quer terminar Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Resumindo o meu medo